o salve agorizado canal capiro 19 ó essa é a z900 azeitona verde mais top youtube e aqui tá mais parada também mais um dia cara tem que tá ligando essa encrenca aqui pra esquentar as turbinas nós essa aqui é a que mais gasta gasolina apesar de tá barada e eu vou provar pra você querer e ele quando escolher tá fazendo a z900 parado na garage 1 km 0,6 litros 1 litro e 600 por quilômetro da pouco ela vai estar fazendo menos de 1 litro ai Criagem deslizante Aí ó, um pouco macia a embriagem Faz, tem um doce Cortecedorzinho de direção 22 posição É isso aí grisada, estamos dando uma esquentadinha na máquina aqui Já estamos parados né cara Estamos na sobrevivência de uma pós-operatória de coluna cervical Então, não podemos andar na motoca Mas tem que dar uma ligadinha de vez em quando né cara Pra deixar o óleo totalmente parado ali E antes de parar totalmente Eu também já me preveni né Troquei o óleo, o filtro aí Cheio tudo em dia pra não ficar nada velho dentro do motor Então uma vez por semana aí a gente dá uma ligadinha Pra circular o óleo no motor né Lubrificar E circular a água também Eu deixo ela ligada aí eu acho que uns Uns 10 minutos mais ou menos Até o motor aquecer umas 2, 3 vezes aí E ligar a ventoinha né Agora já tá Quase quente ali de novo Toda empoeirada aqui né cara Tem força pra lavar tem né cara Mas vamos indo Daqui a pouco ó Nós retornamos Camunaya É assim 900 Demônio do asfalto Rasga as pistas aí Tudo louco Olha só a ponteira aí Ponteira tá doida no campo Ué Saudade do Brasil Mas tudo mundo lá na paz Aqui a Correia O Campeyoto deixou prontinha Aí ó Bora lá se inscrever aí nos canais Malu Aqui é uma pegadinha Fazer um videozinho né Que as vezes quanto Porque 10 vezes 10 Tem erro 1900 kawasaki, 948 nos mínimos detalhes, o sol gosta de ver como é que fica o amortecedor de direção aí no painel, é assim ó, fica daquele jeito, é forte, mais um pouquinho, é assim ó o salve aí a todos os parceria do canal aí muito obrigado pelas participação, Estamos fazendo os vídeos aí, botando os vídeos diferentes aí no canal aí Só pra não deixar o canal totalmente parado, né, cara Tem que continuar ganhando aí seus 5 mil dólares por mês aí do YouTube, né Tem que botar um vídeo assim E aí Mostrando a moto aí pra quem não conhece, em HD Vamos seguir nos detalhes E aí 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 E aí